Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Viagens em Angola onde percorremos as mais belas estradas e picadas deste fenomenal país Fiquem por aí e espero que gostem Que eu amo Angola Oh, eu amo, amo Angola Bom, seis e meia da manhã, prontos para arrancar O encontro é às sete com o resto do grupo Nas bombas da Pumangola, já na estrada de Catete Estamos dentro do tempo de polineado Vamos embora, até o Ambro Aqui parado já na bomba de combustível, local de encontro O pessoal já está lá à frente Há outros grupos aqui que se juntaram a nós Aqui outros grupos também combinaram com esta bomba para se juntar Está uma confusão, que não é brinquedo Bom, como eu estive junto, estávamos aqui de Luanda agora Quatro viaturas de Luanda Eram muito demais, mas à última hora houve algumas desistências Agora no dono vamos juntar-nos com um carro que vem do Ix E depois seguimos todos ao Ambro Deixem-me fazer aqui um ponto de situação Mais uma vez, o clube Ailux Angola, desta feita o seu núcleo e do Ambro Organizou uma atividade para se aproveitar o feriado prolongado do 4 de fevereiro O dia 4 de fevereiro de 1961 é oficialmente reconhecido em Angola Como a data do início da luta armada contra a ocupação colonial E é, por isso, feriado nacional Aqui é da Eca Aqui, do Alto Donde Vimos chegar, 10 horas Aqui em si, às 8 de Luanda, 2 horas Não está mal Vamos agora juntar-nos aqui a mais um camarada Que está a vir do Ix Vamos juntar aqui à comitiva aqui Na bomba da Sona Angola, aqui do Alto Donde E seguimos de imediato Boa Ambro Até já Esta excursão está muito bem organizada Vejam lá, o Márcio Instalou uma máquina de fino aqui no carro dele, não é? Já viram isto? Isto aqui é um carro bem preparado Máquina de fino Nesta atividade irão participar elementos, para além do Ambro, que é quem organiza Do Lubango, do Ix e do Luanda Que é esta caravana onde vamos O pessoal de Banguela não quis trocar as belas praias da província pelo bom clima do Planalto Central De Luanda até o Ambro são cerca de 600 km de distância Aqui esta zona é conhecida como os rápidos do Kwanzaa Mas, como a albufeira da barragem de Cambamo está cheia Porque tem chovido bastante Não se consegue ver os rápidos em si Mas a zona é bonita na mesma Música Já com a Helux, que veio do Ix e com mais outra, que saiu mais tarde do Luanda A caravana agora é constituída por 6 viaturas Música Como podem ver, aqui a Estrada Nacional 120 Que liga as duas maiores cidades do país Está com um ótimo piso O que permitiu à comitiva manter em segurança Uma velocidade média por volta dos 100 km de hora Música Aqui em frente é possível ver um dos grandes projetos agrícolas Que tem aparecido recentemente por cá Com o intuito de diversificar a economia E diminuir a dependência do país da indústria do petróleo Música Passarmos agora aqui à Kibala São meio-dia 10 agora Já tenho um vídeo onde falo um bocado a história da Kibala Quando falamos à Terra do Futuro Depois vou pôr aí no canto superior direito o link para ele Se ainda não viram, podem ver E nesse vídeo eu publico um bocado a história aqui da Kibala Já estamos a poucos quilómetros do Acucungo Uma antiga cidade de Santa Combadão Em homenagem à cidade com o mesmo nome no norte de Portugal Bastante conhecida por ter sido onde nasceu António de Oliveira Salazar Acucungo é sede do município da Sela Ainda na província do Coisaçu Vamos aproveitar para testar os carros e fazer um pequeno piquenique Aqui na igreja do Acucungo Tiracelos Já em tempos fui àquela capela que vinha em cima daquele morro lá em cima Já subi lá uma vez Um bom caminho, bonito E a vista lá de cima linda Música Música Já comidos, já com o moço Santos, um piqueniquezito Duas da tarde, é hora de nos fazermos nova estrada Agora são 200 quilómetros até o Ambro Vamos lá ver, duas horas, tudo coer bem Se a estrada estiver igual como está até aqui Que é uma pista Acho que sim, acho que está Lá Às 16 Vamos ver Às 16 Música Música Aqui a cela funcionou como um colunato agrícola Ou seja, o Estado dava estas casas e terrenos para produção Com o objetivo de assentar população aqui O certo é que a cela vingou como terra agrícola E eram famosos principalmente os seus laticínios Com a manteiga da cela ser nacionalmente famosa Música Deixo-vos agora aqui um pequeno cheiro do que foi o início do colunato da cela Música O que se realiza nos 300 mil hectares de terras do Kwanza Sul Essa legenda seria simplesmente esta O magnífico mundo novo da cela Imediatamente somos assaltados Música O ciclicultor e o técnico de solo São elementos importantes para o desenvolvimento da ação social que se tem em vista A cela Um terço de territorial mundo No entanto concreto Produtivo E consolidado E se é certo que após oito anos de existência Não escala nunca atingida por empreendimento com género A produção da célula ultrapassará muito brevemente A capacidade de consumo local Por isso Pensa-se na instalação de fábricas para o aproveitamento integral dos seus produtos A política do bem-estar rural Visa do ponto de vista técnico e financeiro Uma assistência direta Transformando a agricultura Em importância fundamental Esta é uma experiência única no seu género Em qualquer parte do mundo A qual é de extrema vantagem para o agricultor Não o deixando de o ser para o país Que assim realiza uma obra de importância suprema no fundo A fixação de famílias e agricultores Está aberta na cela a todos os portugueses Sem distinção de raças Deste modo Desde que seja reconhecida a capacidade a um certo indivíduo Ele será aceito na cela Quer seja branco Quer seja negro ou mulato E em igualdade de regalias e direitos As nossas experiências O núcleo populacional mais importante O núcleo intenso da obra de povoamento da cela É a Santa Combadão É uma pequena cidade Aerosa e alegre Santa Combadão reclina-se nos contrafortes da montanha E domina todo o planalto As suas ruas São largas e arejadas Existem na região de cela Cujas obras de povoamento principiaram em 1952 Estando à frente da província O governador Silva Carvalho Quinze aldeamentos Onde estão fixadas Trezentas e oitenta famílias Este paredo à nossa esquerda Teve os pisos Caíram ainda para isto Possivelmente deve ter sido perante a guerra Parece que quando eu fui A Silva Porto Estava assim A minha parte esquerda era assim E as pessoas ainda vivem o restante de parede Que estava direito A minha parte esquerda A minha parte esquerda Três da tarde Quase a chegar ao alto ano Começou a chover agora Aqui pela nossa lateral Chove quase sempre Todos os dias Vem para a altura do ano Vamos lá ver Também tão depressa chove Como para de chover E passado todo o tempo Já está tudo cedo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Já chegarmos ao Ambo Quase a chegar Ainda faltam uns 50 km Foi chuva mas veio os buracos Mas esta zona aqui já tem muito buraco Agora tem que acalmar um bocado Mas volta-mei volta Porque cada cratera que aparece Veste resto Tendo um bocadinho a saída de Luanda E agora é este bocado aqui A estrada está maravilhosa A estrada está maravilhosa Bem-vindo ao Ambo A entrada do Ambo A entrada do Ambo Sim, a entrada do Da cidade de Alcatrão Passar ali a linha férrea à frente Aqui é a entrada do Ambo Aqui é a entrada do Ambo Passar abaixo da linha férrea Este prédio aqui ao lado direito Nos conflitos Levou com uma bazucada Partiu o Pilar Está o Pilar suspensa Mas o resto do pessoal ainda continua a morar nele E agora não sei para onde é que os meus foram Aqui é a avenida principal Com o canai aqui à esquerda Enquanto percorremos as principais ruas da cidade Vou-vos contar um pouco da história e da mesma A cidade do Ambo não nasceu e cresceu como é normal Mas foi criada por um diploma legislativo De 8 de agosto de 1912 Que cria a Vila do Ambo Utilizando o mesmo nome de um antigo forte militar O Ambo Cabral Moncada Que já existia nessa zona Logo a seguir à recriação da Vila do Ambo A Portaria Provincial nº 1086 De 21 de agosto de 1912 Prebiu nela a construção de casas de adope Pau a pique ou de outros materiais semelhantes O que mostra uma preocupação arquitetónica Logo desde a sua fundação Foi encomandado ao engenheiro Roma Machado A elaboração da primeira planta urbanística da localidade Separando as funções político-administrativas Na parte alta E as económicas na zona da única estação Há uma ligação intrínseca Entre a cidade e o caminho de ferro de Banguela Somente em 1921 A Coambo deixa a categoria de Vila E passa à de cidade A 1 de setembro de 1928 O então governador Vicente Ferreira Muda-lhe o nome para Nova Lisboa E faz publicar em blutinho oficial A designação da cidade como nova capital de Angola Mesmo que nunca tenha tornado-se capital de facto Permaneceu como capital de juros De toda a colónia até 1950 Em 1943 foi inaugurada a Rádio Clube de Nova Lisboa A mais notável das emissoras Rádio Clube de Angola A mesma emissora logrou o feito de lançar a era televisiva no país Em 1962 Numa transmissão ao público na feira de Nova Lisboa A TV Nova Lisboa teve curta duração Porém reforçava a visão de um período áureo da cidade No final da década de 1940 A cidade ganharia um novo plano de urbanização extremamente arrojado Com logadores, amplos e grandes jardins O que lhe deu na década as seguintes Hotéis, livrarias, cinemas, lojas e novos edifícios públicos Além de efetivamente iniciar o processo de industrialização local Com a montagem das oficinas do caminho de ferro Na década de 1970 A cidade rivalizava com Luanda Pela predominância económica da colónia A 11 de novembro de 1975 Foi proclamada pela UNITA Na cidade a Independência da República Popular Democrática de Angola RPDA Com as capitais em Noambo e Embris Era um governo rival ao da República Popular de Angola Que havia sido proclamada independente pelo MPLA em Luanda Três meses depois de reclamada Em 11 de fevereiro de 1976 A cidade do Ambo já estava sob ataque do MPLA Com o apoio das tropas cubanas Com o governo da RPDA declarando-se em exílio O Ambo deixava de ser capital A cidade foi local estratégico Estando em disputa desde os primeiros momentos da Independência de Angola Porém, um dos episódios mais sangrentes da Guerra Civil Angolana Deu-se na famigerada Guerra dos 55 Dias em 1993 Que fez muitos umambenses tornarem-se refugiados A Guerra Civil teve um efeito catastrófico sobre o Ambo Visto que destruiu quase completamente as suas infraestruturas Além de um custo humano incalculável Refletindo na perda da predominância política, económica e social Que mantinha sobre Angola até meados da década de 1970 Já reunidos com os membros do Ambo Vamos dar uma pequena volta pela cidade Para ver as principais atrações Aqui é a nova centralidade da cidade Mas, quero me desculpar o pessoal do Ambo Mas o quilamba em Luanda é bem mais bonito que a vossa centralidade Vamos agora visitar o aeroporto da cidade Que foi recentemente remodelado E que teve nome Delban Machado A conhecida Casa Branca Fazia a ideia de ser do Savimbo E quando a Onita tinha tomado Pão Delambo Era aqui que o Savimbo morava Depois foi destruído Mais uma pequena paragem ao pé do Liceu E como já se está a fazer tarde É hora de rumarmos para o nosso hotel Chegamos ao Ambo Vamos descansar agora para amanhã estarmos frescos Para conhecermos algumas coisas ao redor da cidade do Ambo Mas isso já vai ficar para o próximo vídeo Espero que tenham gostado Se sim, não deixem de dar o vosso like e de comentar Se ainda não são inscritos Não se esqueçam de carregar no botão de subscrever E pressionar o sininho Assim o meu YouTube irá-vos se informar Sempre que houver novos vídeos aqui no canal Esperamos voltar a ver todos vocês no próximo vídeo E até lá Resta-nos desejar a todos vós Tudo de bom E um forte, forte abraço da... Casa que anda! Resta-nos desejar a todos vós E aí Se inscreva. Se inscreva.